Trator funcionando e operários trabalhando. Assim está o andamento da tão esperada obra do 48 na Musema. Os moradores cobravam da prefeitura e aguardavam há quase três anos por essas obras que finalmente chegaram na comunidade. Tubos de esgoto foram colocados por baixo da terra para canalizar as águas pluviais e também as águas de esgoto das centenas de apartamentos construídos no local. Depois de concluída, a obra vai resolver o problema crônico do asfalto e o mau cheiro que exalava da via, que mais parecia um esgoto a céu aberto. Durante as escavações, os operários da prefeitura se depararam com rochas enterradas no solo, o que atrasou os trabalhos, além da tubulação de água dos moradores que são quebradas pelas máquinas e precisam ser consertadas de imediato, para que a população não fique sem abastecimento de água e também para não alagar ainda mais a rua que já está comprometida. Mas as obras que só tiveram data para começar não têm previsão para terminar, pois a equipe de trabalho não enfrenta somente os problemas relatados. Uma grande parte da rua foi interditada para que caminhões e tratores possam se locomover livremente pela via, o que não está sendo respeitado por alguns moradores, que mesmo com a interdição, continuam passando com seus carros, complicando ainda mais a situação, pois alguns moradores andam estacionando seus carros em local temporariamente interditado para dar mais fluidez à obra. Os moradores da Musema esperaram quase três anos por essas obras, e quando elas finalmente chegaram, um dos maiores problemas enfrentados pelo engenheiro e os operários são exatamente esses carros estacionados na entrada do 48, o que tem dificultado principalmente a passagem dos caminhões, caçambas e o trator da obra. A secretária da Associação, Iliana Barreto, informa que os moradores estão cientes da obra e que falta compreensão por parte de alguns. Para ajudar, a associação criou um folheto que é colocado diariamente nos veículos solicitando ao condutor que não mais estacione na entrada do 48, mas algumas pessoas ignoram esse pedido. A moradora Mari Pereira pede mais consciência por parte dos moradores da área. Eu, como moradora aqui da Rua do 48, fico muito feliz por finalmente as obras terem chegado. E a única coisa que eu peço é a conscientização dos meus vizinhos para que eles evitem estacionar os carros aqui, porque fica atrapalhando o fluxo da obra. O engenheiro Reginaldo, responsável pela obra, não foi localizado para comentar as dificuldades apontadas pelos operários.